A luz do Cristo ilumine o coração de todos, paz, amor, equilíbrio nas ações do dia a dia para fazer que o equilíbrio seja a sua meta, alcançar o equilíbrio material, espiritual da sua saúde, trabalhar o amor, trabalhar a tolerância, a paciência, não deixar ser atropelado pela pressa, pela impaciência, foi a pressa, a impaciência que fez com que seu corpo se debilitasse, vós se debilitasse. Se venho pedir ajuda, permita receber ajuda, colocar em prática o que é pedido para que vós faça a alimentação correta, amar-se, esse é o nosso maior pedido, ame-se, queira a vós ter esse melhor constante a vós, amar é o sinônimo de praticar seu bem-estar, querer para vós a melhora na saúde, a melhora da energia espiritual, a melhora no seu dia a dia. A pressa faz com que vós arretarde o teu bem-estar, quanto mais pressa, mais longe fica da objetiva a qual veio buscar, o que nos pede, parar e interiorizar-se, acalmar-se, permitir seu corpo sentir a presença da energia de Deus dentro de vós, com a calma que tem, permite receber. Nós podemos ajudar, podemos fazer com que encontre a cura, precisamos apenas que vós se acalme, não deixe a pressa atrapalhar, não permita a vós continuar a sofrer, na tristeza da solidão, na dor, na desarmonia, Deus nos abençoa a todos os dias, permite ter a chance de renovar-se diariamente, permite a vós ter o anjo guardião a seu lado, para pronto fazer você se restabelecer, o que ele pede, amar-se, ame, ame como ele nos amou, praticai os ensinamentos, praticai aquilo que ele nos deixou como exemplo, o amor, a paz, a compreensão, a tolerância, ele está entre vós, ele está dentro de vós, permita essa luz brilhar, fazei essa luz brilhar, e verás que não tem que viver na escuro e dom, e seus caminhos se abrirão, a cura chega, a harmonia, e tudo que almeja alcançar, está a seu alcance, a sua mão, se vós permitir, curado ficará, prosperidade chegará, e vós, feliz, voltará a ser, como no momento em que chegaste, a esta nova oportunidade a qual chegaste, neste planeta, Deus, é amor, vós, sois filhos desse amor, deixai esse amor, exteriorizar, para que vós veja, quanta força vós tem, quanto poder, está a esconder, dentro de vós, abri essa porta, e deixai esse amor, exteriorizar, para contaminar a todo o ambiente, a todo, a sua casa, seu lar, aos que vós ama, para que todos, entrem nessa sintonia celestial, na qual o Cristo, permite que vós tenha, que a luz do Cristo, ilumine o coração de todos. Amém.